O que é isso? Dessa vez acertaram, o que é isso? Carol, você tá fazendo assim com a câmera? É, mesmo que ela... Mas é assim? Dessa vez acertou, o que é isso? Outra vez ela não acertou, pegando o arroz dela, porque ela não precisa fazer mais picadinho. Aí virou uma pá.